Galera, seguinte, estamos arrumando as coisas aqui, não é uma viagem tão perto, então eu tenho que levar o mínimo de equipamento possível e que me atenda, né, por causa de algum problema, algum imprevisto. Estou sem tripé de câmera, gente, então vou ter que levar isso aqui pra poder gravar os vídeos lá, se der certo. Então se ficar numa posição ruim, não me critiquem, não me crucifiquem, mas vamos lá, vamos desmontar isso aqui. Eu vou levar o amplificador, vou levar o microfone, porque eu não sei como é o tamanho da igreja e pedalboard. Galera, é o seguinte, se liga a guita que eu vou estar usando, cara, nessa agenda lá na Cidade de Feliz. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco, mas olha essa telcapane, mano. Isso não é uma obra-prima. Cara, guitarra de ponta, essa aqui, altíssimo padrão. Essa aqui é pra cara exigente, mano. Olha isso aqui, mano. Vocês vão ver o som dessa crida, meu. O som dela é top. Eu vou ver o som dessa crida, meu. Música Música Obrigada. Amém. 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 Amém.